Boas pessoal daqui transmite GamerChief222 com regresso à floresta neste episódio de Xibalba ou Xibalba whatever vocês já sabem como é que isto é em hard mode como eu não quero correr atraso o risco de fazer um vídeo de meia hora porque deu quatro horas para renderizar e não estou a gozar vou fazer isto gravar tudo o jogo todo em meia hora basicamente vamos dividir em dois em 15 15 que se é mais para renderizar e posso pôr a primeira parte por exemplo sábado que isto é a ser gravado na quinta-feira e posso pôr já amanhã também e a outra parte na próxima semana que se é mais fácil para me orientar com os outros séries que tenho no meu canal porque é que eu não ando aqui a andar a dar uploads também por causa da escola que eu tive muitos testes e acabei agora o período hoje amanhã por isso agora tenho as férias de natal como todos sabem e por causa disso quero-vos desejar um feliz natal um feliz anuca nunca se forem judeus nas outras religiões e para os ateus que não me lembro também como é que é um exercício de inverno para variar um pouco para vocês cá começar precisar de molde em darkness and night the morning star scents they found themselves they gathered we shall be immortal our blood shall feed the earth com o centro salvo dê a subscribe for epic reading é bom o modo hoje está muito mais fácil com a diferença entre normal mole e hard mole há simplesmente mais monstros e é verdade é bem eles têm um pouco mais vida com muito lembra e também a ai e ai deles é mais diversificada e completa Estava sensível ao turno do caralho Olha, em francês, eu vou só ao normal Eu já não jogo isto há muito tênis, que eu lembrei que eu ia fazer isto Mas, pelos dias, não tinha nem o que fazer Eu não me prendia que eu tinha o dinheiro, ok Já acho que eu não lembro nada O que eu te lembro é como eu tinha jogado o jogo da outra vez Antes que eu fiz o vídeo No qual eu comecei a jogar em ar de molde Eu tinha jogado o Boss e o Boss a spawn e a spawn era 1 e 1 Como de outra vez, a jogada não estava cá em normal, para que sabe Outra vez Ele spawnava mesmo 2 e 0 2 E a spawn eu coloco 4 de uma só vez E era muito mais difícil e nunca consegui derrotá-lo Quando a jogada, há mais ou menos 15 minutos ou 6 minutos Devo despedir-me e como é que se pode gravar a outra parte Para que, não me dá-lhes a ver do canal Todas as novidades estão no Paul Seus Gamers, que é o meu blog Para o caso que não souberem, boda-se Já vos tinha dito Vou botar sempre lá o link do disco e das minhas duas parcerias Na descrição de todos os meus vídeos O que é de agora O que é que há mais? Ah! Como você já ouvi, eu faço parte da Danny's Society E ele anunciou que a Danny's Society vai acabar Vou deixar o link do vídeo disso na descrição deste vídeo Na parte do 1 E vai-se começar agora a chamar Danny's Tales Estou mesmo comido às vezes Também agora por causa do Natal Vou fazer um vídeo de Lucky Block vs. The Christmas Switch E... Eu vou achar a tal forma Para que ele não sou em inglês E... Não sei se vou usar o Regular Lucky Block Ou o Transparent Lucky Block Que é a lava Ou... Ou... O present Lucky Block Mas provavelmente vai ser o present Para ter um aspecto de Natal e seu a funcionar E se eu torrar bem Como tenho dito para... Para ler e... Para que se fome Não sei quando é que eu vou sair daqui Provavelmente consegui-se conseguir Para o vídeo na... Na semana de Natal De preferência dia 22 Ou 25 Ou 25 é excelente Mas vou gravar No momento não sei se vou gravar o Lucky Block vs. The Xyder Cambio a interpeitar há séculos mas... Como a Minecraft vinha ter problemas e agora estou a jogar moda de survival normal como faço sempre Ah... Ela já foi tudo Por isso... Também não é muito lá avagar para isso Peço desculpa lá gente Como é que se mudou para dar-me aqui? Mudou para dar-me uns números Que não... O que se lhe, segundo na rodinha Pronto Não quer esperar que eu saiba... Não... Desculpa... Não quer esperar que eu saiba... Não... 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 Desculpa... Eu tenho que ir para aqui. E ai pessoal? Subscreve para o Horef Inclareding. Como é que uma vez? E ainda tenho que voltar a fazer série de Minecraft e tem alguma outra coisa que me esqueci. Mas gostarem, é só isso pessoal. Se vocês quiserem ver as novidades, tem sempre lá o blog. Aparece uma descrição. Há que vocês não visitarem as páginas para que eles têm Facebook. Porque há gente que não têm, os filmes não têm, ou como podem criar. As parcerias de... Na foda-se, não tenho belas... As páginas do Tuganim Extreme. Que é uma página muito amor. Embora por causa que eles têm um problema que eu da escola e isso tudo... Não estou a mudar a foda assim. E o Jornal La Moca. Também, ainda tem lá uns memes bons. Só que, também, eles não dão conteúdo há algum tempo. A sério, já desde novembro. Desde a última vez que fui lá. Foda-se. 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 Mas, isso não é razão para não ir lá ver. Vejam só. Ou menos deixem lá o like. Porque não se porque é aquelas páginas das dúvidas, e pelas páginas como o Tuganim é extremamente boa, só têm 17 likes. E, sinceramente, na minha opinião, eu acho que vou ter mais. O Tuganim. Há muito tempo não jogá-bista deste jogo. Estou bonito. Estão lindos ao Jornal. 10 minutos só para passar o Tuganim. Foda-se. Mas este jogo é tipo daquilo que eles vão passar em meia hora. A partida é com uma arma acerturisiva, como esta. é mais fraca. É mais fraca. É mais fraca que uma cacadeira normal. É mais fraca que uma cacadeira normal. Mas, espera, não vou dizer. 3.000 sons. We injured. Till 5 met the 8. Till the future one returned. Lead us to the dark house. Deep in place of fear. Yet closer on the skyward's path. Eu só estou gravando com o Bandicam, mas depois vou editar o som com o Audacity. Para a minha voz sair mais... Sonorento. Sonorento. Ya, boa. Ya, boa. Porém que não posso ter usado a cacadeira tão mal. Tinha aqui o Medipack de 25 de vida. A sela do rádio aqui é bastante. Isto não tem mira, por isso tenho tipo de inventar. Mas com a parte que é de no-scopes e isso... Ah, isto é o... Ah, isto é o... Este despleta é tão fantástico. A chave esqueleta. Aquela chave lendária que estava tudo. Porém que dá a ser um... Um... Um face-sucker do One Trilogy. It's a trap! Um... Veus como está minha vida pra ficar. Um coração. Um coração. Um coração. O que é que estava a fazer? Ah, era uma modiga assim O máximo é 40 e o máximo é 80 Aqui é o meu pai querendo curar 50 por isso E depois não vou levantar aqui um gosmal Posso tentar por qualquer coisa Assim, estará um jogo mais difícil Quando o rei é novo Isto não faz-me pensar bem, verdade? É óbvio, não? Saberes que é fantástico o fato de olas Mas a natureza os leva Gaia, a deus da floresta A deusa? Ah, nunca sei Vou deixar também o link do jogo outra vez na descrição Tentaste, mas não tentaste? A deus da floresta Já para mim eu pensei que se trouxe um Teve o Sunset Só que isto não tem muita lore por trás Só tem as misséries que praticas do Quando estás a entrar num nível 9 Isto já são uma lore boa É óbvio que é uma armadilha Não vi o tiro É óbvio, é óbvio que é que está aqui Se tens uma lore Então porquê é que estou aqui? Na vida real te faz tipo escarcaio às bondades Porquê é que estou aqui? Ninguém sabe Não tem uma lore boa Tá bom mas olha aí do meu chão É uma lore boa Não tem muitas É que estava a ver ali um que queria aumentar o gajo daqui. Isto, nós vemos isto todo do arquivo, não está, eles creem. Só que não estão lá na espera. Eu queria isto a duro, mas isto também é baseado e normalmente baseado por duro. Deu-lhe-lhe-lhe. Estes são os meus jogos em... Impact. Gosto bem. Agora o que eu quero fazer é bastante, não é? É para uma voz. Eu acho que estou no roteco, não é? Eu acho que estou no roteco, não é? Que eu quero estar aí. Estou escorrendo. Oh, o que eu estou vendo? Já sabia, já sabia. Eu ouvi um som. Mas é um som... Estou mostrando as flores. Onde eu estivesse o som. Onde eu para ele? Onde eu vou entrar ali? Também parece. É óbvio, é óbvio. Está bom, m Inter. Agora também se calhar vou fazer um vídeo de co-op, não só o Krav, mas vai ser o Alexander Beat. Ele provavelmente vai ser o outro lado. Ele vai sentir Fortress 2. Por exemplo, pode-se fazer graça-feira, porque eu não sei o graça-feira. E vai jogar muito, muito forte-me na Gran 2. Ele também começou a jogar. Por causa dele também voltei para o jogo. As minhas regras podem desviar, que duraram bastante, é bom mesmo que este jogo. Portanto, é que foi o Mon Leg Spine. Ele ficou bom, como está sentindo Fortress. Mas agora foi a coisa que eu rodei o Rato Bairro. Tres minutos, e eu esqueci de fazer. Fila! Fila! O que é isso? Alone, I face the wrath of a hungry demon turned to stone. Que was my final boss? Upon the dark passageway, I witness my voice filled of light. I can't finish it. I don't know how it ends. There's one here. There's one here. There's one here. I don't know how to do it. I don't know how to do it. Wait, I forgot, forgot. Here's what I'll do. Here's what I have to do. No, I'll see the image. E aí Agora eu sofri com ela como um desfile E agora eu vou ficar com a roupa E agora eu estou me arrumando E agora eu vou ficar com a roupa E agora eu vou ficar com a roupa E agora eu vou ficar com a roupa oito oito que é o os oito oito é oito que é oito 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 mas não se quer ganhar um dos rócados foda-se é para que ele devia ter ido peço desculpa por isto gente 16 minutos vou chegar até a completar esta parte pessoal e já e depois vou levar a segunda parte venda da puta vou matar acho que falhei o tiro não é para nada já falhei o tiro em 3 e morre não é para nada já deu um bom layout não é para nada se este jogo tivesse XP para este tipo aumentar o dano que tu tiras e coisas de maneira é muito bom esta arma atrapa de dano isto é de poder te levar mais balas e é que acerti para ter mais um pouco mais que é tofoio porque dano já tem é neste maço que vocês acham que vocês acham que tem pneu trabalha gás ao mesmo tempo e fica e fica e fica Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.